Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E com vocês, e para vocês, força e julgamento! Emoção, vibração, vibração, vibração! Emoção, vibração! Emoção, vibração, vibração! Emoção, 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 vibração! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos na faltinha, mancha! Vamos na faltinha, gente! Amém. 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 Amém.